Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama e Funerária Nova Aliança. Atenção Itatinga e região, promoção de arrebentar com os preços altos, Gildomar Baterias. Baterias KF a partir de 119,90 a base de troca. Eu disse, bateria KF 119,90 a base de troca. Baterias Tudo, com preço super especial. Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, tela entrega 3821 8870. Fabriciano 38415798, promoção Gildomar Baterias. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disque-coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina 490, no Veneza, 3824-3333. Acesse o site www.funerarianovaliança.com.br. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 a base de troca no Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, em Patinga. 3821 8870. Bateria KF. Em Coronel Fabriciano, militares patrulhavam pela rua José Simeão, no Geovanini, quando o traficante de 36 anos avistou a polícia e fugiu, deixando para trás cinco pedras de craque embaladas para serem comercializadas e uma bucha de maconha. Material apreendido e encaminhado à delegacia de plantão. O criminoso continua sendo procurado. Em Patinga, militares foram informados que um rapaz de nome Tiger estaria comercializando entorpecentes e portava arma de fogo na rua Bosta, no Betânia. Foram realizadas operações pelos PMs do setor, logrando êxito em localizar o denunciado, o Tiger Gabriel de Castro Barros, 19 anos, e o comparsa dele, Felipe Gomes de Souza 26. Eles se encontravam no interior de uma casa. Foram apreendidas uma arma pistola calibre 380 carregada, além de 40 cartuchos 380 e um cartucho calibre 22. De acordo com a polícia, informações foram levantadas que provavelmente Tiger estaria envolvida em um homicídio. O mesmo está sendo investigado. Os dois presos e materiais encaminhados à delegacia de plantão. Durante a operação batida policial pelo município de Belo Oriente, colaboradores passaram informações à polícia que o indivíduo morador da fazenda Corrego Fundo, na zona rural, estava praticando a caça predatória. Os militares se identificaram o denunciado de 28 anos e passaram a patrulhar com as atenções voltadas, localizando a residência dele. O homem não se encontrava, mas a esposa dele, após ter ciência das denúncias, autorizou a entrada dos PMs que fizeram buscas. Localizaram na laje do banheiro um espingarda CBC calibre 20, uma arma chumbeira de fabricação artesanal, 25 cartuchos calibre 20, frascos contendo pólvora, chumbo e espoleta. Durante as diligências, os militares receberam mais informações que o mesmo denunciado teria mais armas. E estavam escondidas em uma casa na rua Santa Terezinha 11, NAC Nanuque, conhecido também como NACinho, no município de Azucena. Foram feitas diligências e apreendidas mais três espingardas de fabricação caseira, todas municiadas, os materiais apreendidos e encaminhados à delegacia de plantão. Um veículo foi tomado de assalto na madrugada de hoje, do Corrego do Ouro, zona rural do município de Embé de Minas. Um homem de 46 anos acionou a PM e contou que dois bandidos encapuzados, usavam roupas escuras, chegaram em sua casa a perto e o chamaram pelo apelido. Assim que ele abriu a porta, foi surpreendido pelos bandidos, um deles armado com revólver. Anunciaram o delito, pediram o dinheiro, no entanto, a vítima disse que só tinha 20 reais e os marginais exigiram a motocicleta e fugiram no veículo. Foi realizado o patrulhamento pelos militares na região, mas até o momento não conseguiram pistas com os autores. Durante a operação policial pela Rua Banda, no bairro Bom Jardim, em Patinga, os policiais receberam informações referentes ao tráfico de drogas e abordaram o denunciado de 22 anos. Localizado em seu poder, sete porções de maconha e várias sementes da mesma substância. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de plantão para as providências da Polícia Civil. Uma jovem de 17 anos foi vítima de bandidos do bairro Ideal, em Patinga. De acordo com a vítima, caminhava pela Rua Mestre Vitalino quando parou a moto com dois ocupantes. O garupa desembarcou com a mão debaixo da blusa como se fosse sacar uma arma de fogo. Fez ameaças de morte e anunciou o roubo. A vítima teve subtraído o aparelho celular. Os bandidos fugiram rumo à Rua Artura Zevedo. Militares estão em rastreamento na tentativa de prendê-los. Atenção Itatinga e região, promoção de arrebentar com os preços altos Childomar Baterias. Baterias KF a partir de R$ 119,90 a base de troca. Eu disse, bateria KF R$ 119,90 a base de troca. Baterias Tudo com preço super especial. Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Childomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama. Pela entrega 3821-8870. Fabriciano 38415798. Promoção Childomar Baterias. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disco e coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina 490, no Veneza, 3824-3333. Acesse o site www.funerarianovaliança.com.br. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 avais de troca no Childomar Baterias. JK 880, Jardim Panorama, em Patinga, 3821-8870. Bateria KF.